Chá de fruta para emagrecer 8 kg em 2 semanas Chá de fruta para emagrecer 8 kg em 2 semanas é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a eliminar a gordura abdominal. Além disso, os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Chá de fruta existem chá detox para todos os gostos, deste chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chá detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, e também chamados de alimentos detox são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. O chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição. E também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do chá de fruta para emagrecer 8 kg em 2 semanas. Benefícios da canela A canela pode ser usada como planta medicinal porque possui propriedades que melhoram a saúde do indivíduo. Além disso, os principais benefícios da canela incluem A canela ajudar a controlar a diabetes A canela melhorar transtornos digestivos como gases A canela ajudar a combater as infeções das vias respiratórias A canela ajudar a diminuir a fadiga e melhorar o estado de ânimo porque aumenta a resistência aos 3 A canela ajudar a combater o colesterol pela presença de antioxidantes A canela ajudar na digestão A canela ajudar a combater infeções das vias respiratórias Ela tem um efeito cicante nas mucosas e é um espector antinatural A canela ajudar a diminuir o apetite pois é rica em fibras A canela ajudar a reduz o acúmulo de gordura porque melhora a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina Benefícios da laranja A laranja é uma fruta cítrica rica em vitaminas C Que traz os seguintes benefícios para o organismo A laranja ajuda a reduzir o colesterol alto Por ser rica em pectina Uma fibra solúvel que dificulta a absorção de colesterol no intestino A laranja ajuda a prevenir câncer de mama Por ser rica em flavonoides Fortes antioxidantes que previnem alterações nas células A laranja ajuda a manter a pele saudável e prevenir o envelhecimento precoce Por ser rica em vitaminas C Que ajuda a formar o colágeno A laranja ajuda a fortalecer o sistema imune Por ser rica em vitaminas C A laranja ajuda a prevenir a terosclerose e proteger o coração Por ser rica em antioxidantes Benefícios do maracujá O maracujá apresenta benefícios que ajudam no tratamento de diversas doenças Como ansiedade, depressão ou hiperatividade E no tratamento de problemas de sono, nervosismo, agitação, pressão alta ou inquietação Por exemplo Este pode ser usado na formulação de remédios caseiros Chás ou tinturas E podem ser usadas as folhas, flores ou fruto do maracujá O maracujá pode ser usado como remédio natural Para ajudar no tratamento de diversos problemas Como O maracujá ajuda a ansiedade e agitação Ajudando a acalmar e relaxar O maracujá tem um efeito no organismo que induz a sonolência E tem propriedades relaxantes e calmantes que ajudam a adormecer O maracujá tem uma ação sedativa e calmante Que ajudam a relaxar e acalmar O maracujá ajuda a reduzir os tremores associados à doença de Parkinson Pois possui propriedades que acalmam o organismo O maracujá ajuda a aliviar a dor e diminui as contrações no útero O maracujá ajuda a aliviar a dor de cabeça e a relaxar o corpo e os músculos O maracujá ajuda a baixar a pressão sanguínea No entanto, o gengibre também atua como antioxidante e anti-inflamatório Ajudando na prevenção de doenças como câncer cólon retal e úlceras no estômago Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do chá de fruta Então, confira agora a receita do chá de fruta para emagrecer 8 kg em 2 semanas Ingredientes 3 canelas em pau 2 litros de água mineral 1 laranja pera descasca e picada 1 maçã descascada e picada Polpa de um maracujá 1 pera descascada e picada 1 fatia de abacaxi picada 10 cravos da Índia Modo de preparo Em uma panela, ferva os ingredientes por cerca de 20 minutos Coeceva 3 5 7 7 O que é isso?